A UROME 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 A URice Amém. 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 Oie e te mate nena kaiha á Keia uveli veli eki marama Kahe eki fai e tuia hongu ao má Oie e te mate nena kaiha á Sikilea alunoa i te funga o te kele Kahe honga angela ike longo maipe Keofate a ligio tapu akikoe Kekeliliu otisipulo ito na kelekele E a umoe, peau ala a kitou hinoa Kako langi pe, e ina pulei mai E emole, toe lava, fulihia nai E koi a pe, ne e kua na vae vae mai E a umu tangi mamahiki a koe mama Oie e te maa, te ne na kaihaa Ke ia uveli veli eki maa lamah Kahe eki faia tuia hokum aomah Mole gohe lau, pisiko te faka amu amu O te loto, fulihia iya o naifanau Ke te maa, ni toko ni keke hoko akiyatu Kisiyo u maa, uli musiyong kahau Kua angi, te matangi yotau inemai Ka e mole, malaunalo imatae hali Koto kufo i maafu e kuawai Alula, mama, peake siyo siyo maa hi E a umu tangi mamahiki a koe mama Oie e te maa, te ne na kaihaa Ge ia uveli veli eki maa lamah Kahe eki faia tuia hokum aomah Ge ia uveli eki maa lamah Alula, talapo, talapo, finemui Kita maholo Alula, talapo, talapo, finemui Kita maholo Alula, talapo, 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 tat factors Alula, talapo, 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 talapo misconceptions Na shaa, peake siyo, taranas Kisiyo u mpmmungu Te mandati Alula, talapo, talap Alula, talap Alula, talapo, 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 talак Alapa, talapo, talapo Yadi l νаци Música E é saco nato, e é saco nato, vai moler pé ao ponto. E é solima, e é loulima, solima e loulima, e é alofa fatata o paino, tá ua. E é solima, e é loulima, solima e loulima, e é alofa fatata o paino, tá ua. E é o veloma, e é loulima, veloma e loulima, e é o feta fatata o paino, tá ua. E é dout, fia, 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 fatata o paino, né, cao, ilumia, tu, e te, a unai, e tá ua, tulla kaa nato, a tuli, a tuli, a tuli, a tuli, a vahina, tá ua. E é solima, e é solima, e é solima, e é solima, cao, moler pé ao ponto. E é solima, e é solima, e é solima, cao, moler pé ao ponto. E é solima, e é solima, e é solima, cao, moler pé ao ponto. E é solima, e é solima, e é solima, cao, moler pé ao ponto. Se inscreva no canal 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 E... 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 Música 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 Siakula uaekitoma, ne ea usio kitetangata. Música 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 E é a o tuku e o veia Pra ea o maquete que o veia Ti ocufe nua, vaca ofa ofa Ao fofinai a feia Ao tango si aku aluwe Ao oha ko hinangawwe Ao fofamai kisi aku fae E na tau pao te lotofale O iau e mamahi Si aku loto e sinakuli E na tau pao te lotofale 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 E painga taa ia si imauli O fofalao waio na haahi E mataku mo Tua ni asio puloto Vokao, vokimai Ihi na aho Kuapulia tu na iokotopu E na tau pao te lotofale O iau e mamahi Si aku loto e sinakuli Si aku api Pe aku olam pagi Ao tangi he etu Tokotahi Si aku api Pe aku olam pagi Ao tangi he etu Tokotahi 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 To ka mataanga Tokotahi Tokotahi Take Lakanga O iau e mamahi Si aku loto E se acuri aqui, se oku api, pe a kua lavaki, a utagi re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki, a utagi re'etu, toko ta'i. E se oku api, se oku api, pe a kua lavaki, a utagi re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki, a utagi re'etu, toko ta'i. E se oku api. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki, a utagi re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. E se oku api, pe a kua lavaki re'etu, toko ta'i. Música Mahino baba ubeku ni atuwa na hiesi au tamayi Na iobu hau wanga pe e au kau foki ipe kau aliki Takisi au fae na fia iloi pe e au baanga Talatonu wangeko e au tu amo masibata e au loto ofa Teakamoletari pe ketalatonu ma imole ino onako bi Tehe pe ke ke o fa ki to kumatanga pua na ke kola hi leva Teakamoletari pe ketalatonu ma imole ino onako bi Tehe pe ke ke o fa ki to kumatanga pua na ke kola hi leva No fo pe pe mo po e he e au la ino onako a ukote masiva No fo pe pe mo po e he e au la ino onako a ukote masiva No fo pe mo po e he e au la ino onako bi Takukole kiko tome Ma ime ame unanime Iusila pe amoa melita A amo ame visita unora Teh au ki amoa pe amoe erroba Teah pe ke amandango ule pa Teah Ke amandango bi Teah pe ke ke palha É o dia a dia, assim até você é a dia, que é o humoar o que lotou a paga. É o dia a dia, assim até você é a dia, que é o humoar o que lotou a paga. É a dia, assim até você é a dia, que é o humoar o que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que é o humoar o que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia. É o dia, assim até você é a dia. É o dia, assim até você é a dia. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. É o dia, assim até você é a dia, que lotou a paga. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?